Uma característica da cidade de Brasília é que ela é uma espécie de apoteose da arquitetura brasileira. Foi um momento de muito otimismo, juntou muitos talentos, muita gente na construção. Embora a arquitetura seja do Niemeyer, com o projeto urbanístico do Lúcio Costa, existiam arquitetos como o Lelé, o João Figueiras Lima, que estavam envolvidos na construção. E gerou um conjunto moderno, de muito valor, do ponto de vista plástico, estético. Legenda por Sônia Ruberti